Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Especialista da Nakata. Hoje nós vamos falar sobre a substituição do tubo interno da bengala da CG150-2010. Bom, normalmente se faz necessária a substituição do tubo interno quando a superfície estiver com irregularidades, rebarbas, riscos profundos que possam afetar na vida útil do selo de vedação, provocando vazamento do fluido hidráulico, ou em caso de impacto. Se a moto sofrer um impacto, seja por buraco, por queda ou por colisão, ele vai sofrer um empenamento, uma deformação que se faz necessária à sua troca. Bom, o primeiro passo para iniciarmos a substituição do tubo interno é verificar a aplicação correta do produto. Então na embalagem da Nakata você tem aqui o código da peça e tem a sua aplicação. Em caso de dúvidas, você pode consultar o nosso catálogo eletrônico Nakata. O primeiro passo para fazer a substituição do tubo interno é colocar a moto no cavalete e fazer uma fixação do conjunto para que haja segurança e não tenha o tombamento da moto no processo de remoção da peça. E deixar sempre a roda dianteira livre. Nós vamos remover a roda dianteira utilizando uma chave soquete 19mm. Com uma chave de ala em 6mm, nós vamos aliviar o torque do parafuso de fixação da flauta. Com uma chave de 8mm, nós vamos fazer a remoção do para-lama. São quatro parafusos. Bom, nós vamos remover o emblema Honda com uma chave de 10mm. Com uma chave de 12mm, nós vamos soltar o tubo interno na base superior da mesa e na base inferior da mesa. Após ter removido o parafuso superior da mesa, nós vamos afrouxar o parafuso inferior. E aí, fixá-lo novamente para termos acesso à porca de fechamento do tubo. E agora nós vamos soltar a porca de fixação do conjunto do tubo interno. Com uma chave de 27mm, nós vamos somente afrouxar essa porca. Agora que eu já soltei a porca de fixação no tubo, nós vamos soltar a abraçadeira da mesa inferior. E agora, com a bengala já instalada na bancada, nós vamos fazer a remoção do bujão superior do tubo interno. Aqui, na hora de fazer essa remoção, você percebe aqui que existe uma certa pressão ocasionada pela mola helicoidal. Essa mola, depois nós vamos conferir o comprimento livre dela. Com a Arlen 6mm, nós vamos acabar de remover o parafuso de fixação da flauta. Bom, com o parafuso da flauta já solto, nós vamos remover o tubo interno. Nós vamos remover a bengala para fazer a remoção do óleo. Aproveitando que a gente vai fazer a substituição do tubo interno e o óleo, nós vamos fazer também a remoção e substituição do conjunto guarda-pói e retentor. Nós vamos remover também a trava de fixação do retentor. E uma ferramenta especial para não machucar a bengala, nós vamos fazer a remoção do retentor. Bom, pessoal, após a limpeza de todos os componentes, nós temos que observar alguns detalhes antes da montagem. Por exemplo, a mola helicoidal, ela tem um comprimento mínimo de 458mm. Você vai fazer uma medição aqui com uma trena, verificando esse comprimento mínimo. Se o comprimento passar poucos milímetros a mais, é normal. Porque esse 458mm é o comprimento mínimo de reutilização da mola. Eu tenho também que observar que no parafuso de fixação da flauta, existe uma arroela de vedação, que deve ser substituída a cada desmontagem e montagem, para não provocar vazamento de fluido hidráulico. Eu tenho também o posicionamento do retentor. O posicionamento do retentor, ele deve ser com a nomenclatura para cima, e sempre se utilizando de um colocador especial, para não machucar a peça na instalação. Aqui no bujão superior, existe um anel de vedação, um anel óleo. Esse anel também deve ser substituído para evitar vazamentos de fluido hidráulico. A mola, na sua posição de montagem, o elo mais estreito, com espaçamento menor, deve ser sempre para a base do tubo interno. Pessoal, depois de a gente fazer uma avaliação prévia de todos os componentes que vamos montar, a sequência inicial de montagem seria a parte de vedação, que seria a arroela de encosto, retentor, trava e guarda-pó. Então, vamos lá. Eu coloco primeiro aqui a arroela de encosto. O retentor tem dois detalhes importantes aqui. Eu tenho a nomenclatura dele que tem que ser voltada para cima, e eu tenho que fazer a lubrificação da superfície do lábio. E lembrando que esse retentor, ele deve ser montado com um colocador, se não, ele entra torcido, ele pode deformar, estragar a sua superfície. Bom, e para finalizar a sua instalação aqui, eu tenho a trava e o guarda-pó. O guarda-pó, se ele estiver em bom estado, ele pode ser reaproveitado. Se ele estiver já com fissuras, rachadura, enfim, não tiver com uma perfeita vedação, ele é responsável para não entrar em purezas e água nessa superfície aqui do retentor. E a trava também, se a trava estiver em boas condições, pode ser reaproveitada. Ela vai encaixada na cavidade para fazer a fixação do retentor, ou seja, para ele não se movimentar de acordo com a movimentação do tubo interno, ou seja, ele vai ficar fixo em uma posição fazendo a vedação da superfície do tubo interno. Depois vem o guarda-pó. O guarda-pó é somente encaixado. E no próprio colocador a gente pode dar a pressão de montagem nele. Então vamos à sequência agora de colocação do conjunto da flauta-mola dentro do tubo interno. Aí vem a colocação do tubo interno na bengala. Cuidado para você não romper o retentor, né? Então nós vamos colocar a mola e o bujão. Para quê? Para fixar a flauta e a gente conseguir colocar o parafuso de fixação dela. Então nós colocamos a mola somente para dar sustentação à flauta, para colocarmos o parafuso na base que fixa a flauta na canela. Aqui vai uma rola de vedação que deve ser trocada. Bom, pessoal, aqui nós demos um pré-torque somente para evitar vazamento do óleo, porque a gente vai remover agora a mola e fazer o abastecimento de fluido hidráulico. Então agora nós vamos remover a mola. E vamos abastecer com o fluido hidráulico, especial para sistema de suspensão, que é um óleo 10W. O volume de óleo, é sempre importante verificar a especificação de cada montadora, de cada modelo de motocicleta, né? Que existe um modelo e o seu volume específico. Bom, após a colocação do fluido, é importante abastecer a base do tubo interno. Ou seja, a gente tem que escorvar, fazendo com que elimine o ar na base inferior. Você nota que ela já está carregada, né? Aí ela já tem óleo suficiente na base. A gente pode dar continuidade à montagem, colocando agora a mola helicoidal, observando que os elos mais próximos, mais fechados, são voltados para a base da bengala. O bujão superior, sempre com o anel o-ring novo, né? A gente vai fazer agora o fechamento. Lembrando que o torque é dado com o tubo interno já apoiado nas abraçadeiras da mesa inferior. Nós terminamos aqui a montagem do tubo interno, agora nós vamos à instalação na motocicleta. Bom, pessoal, eu posicionei aqui o tubo interno e dei um aperto no mancal aqui da mesa inferior para que eu consiga apertar o bujão superior do tubo interno. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Concluímos a montagem, lembrando que todos os torques aplicados são torques especificados pela montadora da motocicleta. Gostou dessa dica? Siga a Nakata nas redes sociais, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos.